Música Sabemos que o amanhã começa hoje. E a energia com que trabalhamos é a garantia de um futuro melhor. Na busca por inovações tecnológicas e para garantir melhores resultados, o Polo Taquari desenvolveu o Projeto MAPI. O VANTI é um veículo aéreo não tripulado. E todas as nossas operações são realizadas de acordo com a legislação vigente. O primeiro passo é fazermos o planejamento do voo. Em seguida, coleta das imagens, sobrevoando áreas. Depois, processamos as imagens coletadas, analisamos os dados no software específico, geramos os relatórios e enviamos as áreas responsáveis para as tomadas de decisões. O MAPI nos fornece um modelo digital do terreno. É um dado confiável para estudos topográficos e qualitativos do terreno, declividade, escoamento superficial de água, alocação de curvas de nível, criação de projetos de sistematização e preparo de solo. Tudo isso realizado com maior agilidade, confiabilidade e economia. Realizamos estudos de viabilidade para a aquisição de área, parceria agrícola. Através das análises topográficas, é possível verificar toda a área agricultável, visando a melhor sistematização e o menor impacto erosivo, facilitando a decisão da aquisição da área. Fazemos a identificação de falhas de plantio, acompanhando a qualidade e produtividade do canavial, observando os aspectos que influenciaram nas falhas, seja danos no solo, problemas na muda ou falha operacional. Temos maior facilidade na detecção de plantas daninhas, aprimorando as aplicações corretivas de insumos apenas nas áreas localizadas, gerando grande economia. Com o uso do VANT, fazemos o cálculo volume de pilha de bagaço e, com a projeção 3D, viabilizou a mensuração do volume de biomassa de forma mais segura, sendo que não é necessário a presença de um técnico em cima da pilha. Sua aplicação se estende ainda na mensuração de áreas de danos por desastres naturais, queimadas, assoreamentos causados pela chuva, entre outros. O uso do VANT é fundamental para o entendimento do sinistro causado pelas intempéries. Através das imagens, comprova-se o dano, facilitando o acionamento de seguro. O MAP, Mapeamento Aéreo de Precisão, nos traz um grande leque de informações valiosas para tomadas de decisão, corrigindo as falhas e nos permitindo antecipar ações. Ainda garante uma grande economia operacional e otimiza nossa produção. Nos fazendo acreditar no aprimoramento da agricultura digital em nosso segmento.